Essa é a nossa casa, essa é a nossa gente, essa é a nossa nação, essa é a força do Flamengo. Espero que você seja muito feliz aqui e que seja sempre o bom jogador que você tem sido. Que Deus te ajude, que Deus nos proteja a todos e vamos em frente. Kleber? Desejar boa sorte, desejar boa sorte. Defender o patrimônio da casa, desejar boa sorte ao Diego Tardelli, a certeza de que ele vai ter uma passagem muito importante aqui no Flamengo. Enfim, o prazer de ter atendido mais uma vez ao Joel Santana e é sempre bom, né Diego, quando o jogador que vem, ele tem uma válvula técnico e aqui é assim que a coisa toca, a banda toca aqui é assim. Então desejar a você boa sorte, toda sorte do mundo, conte conosco de você precisar. E naturalmente estão todos aqui à vontade a partir de agora e certamente o Diego é a atração da festa. Peço a você que segure aqui o nosso microfone básico, esse aqui vai funcionar também, o pessoal está, você está à disposição de todos aqui. Com certeza, é uma responsabilidade vestir essa camiseta, ainda mais que vários craques consagrados aqui no Brasil, como Romário, Zico. Rubro Negro Romário. Pode falar. Rubro Negro Romário. Rubro Negro Romário. Então, para mim é uma satisfação, é uma oportunidade, é um desafio na minha vida, então eu espero começar bem esse campeonato, começar bem o ano, uma nova trajetória e espero que tudo de bom venha a acontecer aqui na minha vida, nesses cinco anos que eu vou estar aqui no Flamengo. A gente fez a radiografia, né, quando eu estava em São Paulo, então acho que durante uma semana e meia devo estar recuperado já. Não, por enquanto não. Na suíte tripla. 101. Por enquanto não, mas em termos de... Ele ia ser surpreso pra ele, claramente. Ao Souza, né, acho que aceitaria numa boa até, né, durante a coletiva, até gostaria que ele estivesse aqui pra mim poder falar, ou até mesmo o grupo todo, né, de pedir desculpa pelo que aconteceu. Acho que foi um mal entendido, tanto da parte dele como da minha, ou as palavras que ele não pôde entender. Então, né, peço diante aqui a coletiva, durante a minha apresentação, uma desculpa pra ele. É claro que eu não quero prejudicar ninguém, principalmente o grupo do Flamengo, que vem de um bom momento, né, que o grupo tá unido desde... Desde o ano passado, quando conseguiu sua boa fase, né, então eu tô aqui pra ser mais um, né, e buscar meu espaço aqui dentro. Até pra mim mesmo, né, né, como eu, né, já faz um bom tempo, né, 2005, onde eu tive minha melhor fase. Então, eu quero, né, começar com o Carioca, depois o Betador, o Brasileiro, eu acho que ter aquela fase que eu tive, viver o bom momento, que eu sei como que é esse momento de estar fazendo gols, né, de estar conquistando os títulos. Então, isso vai, né, vai ser nos treinamentos, adaptação, confiança, mais ainda do professor, que é o Joel, que, né, que eu sei que ele pediu minha contratação, né, deu um passo muito importante. Então, jogador, quando chega num clube motivado, feliz, com a confiança de todos, né, diretoria, jogadores, isso é mais importante. Então, eu tenho que ficar com a cabeça tranquila e jogar meu futebol.